Você sabe, e eu também sei, que a cada dia aumenta a quantidade de pessoas que se sentem ansiosas, depressivas, com essas condições mentais que prejudicam muito a qualidade de vida e bem-estar. Aqui na Quantum Life nós já cuidamos há muitos anos de pacientes com essas condições, com esses quadros como ansiedade e depressão. Então nós somos especializados em tratar da saúde desses pacientes de forma integrada. E como o nosso intuito é auxiliar cada vez mais pessoas, que mais pessoas tenham saúde, qualidade de vida e bem-estar, nós desenvolvemos o Quantum Depressão. Então nesse vídeo eu quero que você entenda se esse tratamento pode te auxiliar, se ele é indicado pra você. Pra fazer o tratamento Quantum Depressão, você não precisa necessariamente estar em tratamento, já ter recebido um diagnóstico ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo, ou de alguma pessoa, e estar fazendo uso de tratamento pra ansiedade ou pra depressão. Isso não é necessário, porém isso também não é impeditivo. Então se você sente ansiedade, se você tem emoções e pensamentos que te deixam ansioso, estressado, depressivo, entristecido, sem vontade de fazer as coisas, sem ânimo pra fazer as coisas na sua vida, você estando ou não em tratamento, o Quantum Depressão ele é indicado pra você, pra te auxiliar nessas questões, melhorando a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, melhorando essas condições como ansiedade, como tristeza, angústia, estresse, fadiga, falta de energia, falta de ânimo, se isso te atrapalha nas suas relações, nos seus relacionamentos, se isso te atrapalha na sua rotina de trabalho, na sua convivência familiar com os amigos. Saiba que esse tratamento, o Quantum Depressão, pode te auxiliar muito. Como é esse tratamento? Qual é a base do Quantum Depressão? Na Quantum Life, nós utilizamos a terapia ortomolecular pra cuidar da saúde dos pacientes, promover equilíbrio, regulação do organismo. A base de todo o tratamento da Quantum Depressão é promover equilíbrio e regulação dos neurotransmissores no seu organismo. Os neurotransmissores nada mais são do que substâncias químicas, hormônios que vão comandar todas as emoções no seu organismo. Então, nós utilizamos vitaminas, minerais, aminoácidos, neurotransmissores. É um tratamento natural, é um tratamento seguro e que não tem contraindicação pra você fazer esse tratamento. Claro que cada um vai ser avaliado através de um questionário bem detalhado pra saber quais são os componentes, quais são as formulações adequadas pro seu caso, pro seu tratamento. Existem aquelas pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, mas que se sentem extremamente cansadas, sem energia, o tempo todo sonolentas. Existem aquelas pessoas extremamente agitadas, que não conseguem descansar, que não conseguem relaxar. Então, nós vamos sim fazer uma avaliação através de um questionário pra identificar o que é mais adequado no seu caso pro seu tratamento. Identificar se você já faz uso de algum medicamento, se não faz. E esse tratamento você recebe na sua casa as formulações individualizadas e personalizadas para o seu tratamento, pra uso durante um período de seis meses. Então, esse ciclo de tratamento com o Quântum Depressão, seja pra ansiedade, seja pra angústia, pra tristeza, pra estresse, pra fadiga, isso tudo vai ser avaliado. Assim que você decidir iniciar o seu tratamento, você recebe esse questionário pra gente fazer toda essa avaliação. E aí você recebe, então, as formulações personalizadas na sua casa pra uso via oral durante o período de seis meses pra auxiliar na melhora da sua qualidade de vida, do bem-estar. Nós sabemos que muitas pessoas, elas hoje buscam cuidar da saúde de forma natural, de forma segura, de forma eficaz. E a terapia ortomolecular, através do Quântum Depressão, pode te auxiliar com esses objetivos. E nós sabemos também que muitas pessoas que já fazem uso há bastante tempo de medicamentos, às vezes usam muitas medicações associadas, chega um certo momento que ela não percebe mais uma melhora tão significativa e os efeitos colaterais desses remédios ficam muito evidentes. E com isso a pessoa, ela não tem uma qualidade de vida, uma melhora significativa da queixa clínica dela. Então, o Quântum Depressão, ele pode auxiliar nesse caso também. É um tratamento seguro, um tratamento natural, e que nós vamos utilizar vitaminas, minerais, aminoácidos, neurotransmissores, fitoterápicos, pra cuidar de forma equilibrada e saudável do seu quadro de ansiedade ou de depressão.